Salve, salve galerinha! Estamos de volta aí com mais um tutorial bem legal pra vocês, né? Galera, me pediu muito e hoje a gente vai fazer essa borboleta aí legal, né? Essa borboleta aí tribal, estilo tatu. Bem bacana, hein? Nós fizemos uma rosa essa semana, ficou bem legal também. E agora eu vou fazer essa borboleta pra vocês. Então vamos lá, nós vamos usar aquela técnica do desenho espelhado, né? Eu dobrei a folha ao meio, abri ali como se fosse um caderno, né? Um livro. E agora eu vou começar a desenhar. Galera, muito fácil, muito simples, hein? Quero ver todo mundo fazendo depois e mandando pra mim, valeu? Então, ó, já fiz a parte do corpo dela, né? Aqui vai ser o olhinho, ó, e a cabecinha dela, né? Isso aqui, ó. E aqui é aquela parte do corpo, né? É uma parte menor, né? Mais fina. E essa aqui é a parte de trás, né? Da cauda dela, né? Do rabinho dela, valeu? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a anteninha. Aquela antena, ó. Bem simples, tá vendo? É um arco, ó. Não é muito retinho, né? Um pouquinho tombadinho, ó. E aqui a gente faz tipo uma bolinha, ó. Um retângulo, né? Olha lá. Tipo uma gotinha. Melhor, uma gotinha. Agora a gente vai fazer a asa dela. Essa asa aqui, ó, ela bem aberta mesmo, ó. Ela é comprida, né? Vou fazer essa parte aqui, vou virar aqui, ó. E depois, na hora que for pintar, isso aqui vai ser bem grosso, né? A gente vai pintar de preto. A gente vai fazer toda preta e branca. É uma... é... estilo tatu, né? Bem maneiro. Então, ó. Aqui eu vou afinar, quando chegar ali na parte do corpo, né? E agora, vou começar a descer. Vou parar aqui, ó. Vou fazer só essa voltinha, que eu vou fazer a parte de baixo primeiro, valeu? Ó, essa linha aqui que eu fiz, é porque ela vai ser bem grossinha, como eu falei com vocês, né? Depois a gente vai pintar tudo de preto, essa parte aqui, ó. Valeu? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante aqui, ó. Aqui, ó. Nesse corpinho que eu falei, né? A gente vai fazer ali, pra baixo, pro lado. Então, vai descer aqui naquela junção, ó. A gente vai fazer essa parte de baixo. Ela é mais... é mais curta, né? A asinha menor. Fiz um biquinho aqui, ó. E agora eu vou subir, né? Ó, essa aqui eu vou encaixar aqui, ó. Lá onde ela saiu. Aqui, ó. Tá vendo? A gente faz só naquela parte do meio, né? Naquela parte do corpinho de cima, né? Na parte de baixo, não. Na parte de baixo não vai sair nada ali. Aqui, nós vamos fazer, ó. Vou fazer uma volta. E vou fazer uma voltinha menor de cada lado. Uma aqui, outra aqui. E aqui é o meio, né? Então, ó. Vou fazer essa aqui, essa voltinha menor e outra aqui. Isso aqui é a junção das duas, né? Olha que bacana. Fiz aquela linha ali porque eu vou preencher depois. Agora sim. Agora eu vou completar aqui. Olha que legal. Já tá ficando legal, né? E agora eu vou fazer aqui também, ó. Vou fazer com voltinha. Ó, fiz duas voltinhas. Fiz uma linha por dentro, outra por fora. Aqui também vou engrossar, ó. Aqui eu já vou engrossar bastante, ó. E vou fazer esse biquinho pra dentro agora. Tipo um coraçãozinho deitado, né? De cabeça pra baixo, ó lá. Olha que legal. Show! Já tá ficando maneiro, né? Agora vamos começar a fazer a parte de dentro dela. Vamos começar a enfeitar, né? Fazer os arabesco ali. Vamos fazer um tracinho com a bolinha. Vou fazer outro menor. Nesse aqui são dois, né? Agora vou fazer um só desse lado, ó. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Aqui eu fiz dois. E aqui eu fiz só um. Beleza? Então vamos lá. Essa parte de baixo já está pronta. Aqui que eu falei, ó. Todos esses espaços a gente vai preencher de preto. Né? Depois eu vou preencher o de cima ali. Agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer parecido, né? Com aquela volta que eu fiz em cima. Só que é a do meio mais longa, né? A gente vai fazer aqui, ó. Uma voltinha. E outra voltinha aqui. Aqui a gente vai enfeitar, né? Você pode usar a sua criatividade aí. Fazer do seu jeito, né? Do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer alguns tracinhos, uns arabescos, né? Para enfeitar bastante. Aqui eu vou pintar de preto. Pode fazer a coraçãozinho, bolinha, né? Do jeito que você achar melhor. Aqui, ó. Vou fazer um tracinho com a bolinha. Aí aqui uma pontinha. Aqui eu vou fazer um tracinho aqui. E outro em cima. Olha que bacana. Legal, né? Aqui, galera, eu vou fazer uns risquinhos, ó. Vou ir riscando. Fora, fora. Assim mesmo, ó. Bem tranquilo. Olha que legal. Que efeito legal. Muito maneiro, né? Esse desenho é muito legal. Lembrando, né? Que o nosso curso completão online já está disponível aí para todo mundo, né? Tem o link. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Vou deixar aí nos comentários também. Você vai entrar aqui embaixo. Dá uma olhada lá. Vai ter um módulo. Ainda não tem, não. Mas vai ter um módulo só de tatuagem, né? De desenhos para tatuagem. Vai ter alguns desenhos parecidos com esses. Uns mais elaborados. Muita coisa legal, né? Já tem muita coisa legal. Já tem mais de 75 aulas, né? Video-aulas. Muito bacana mesmo. Mas vamos voltar para o desenho, ó. Aqui, ó. Como eu falei com vocês. Eu vou preenchendo esses espaços brancos. Fazendo uns arabescos, né? As voltinhas. Olha que bacana. Agora, para finalizar. Vou fazer, ó. Essas duas pontinhas. Como eu fiz ali no meio, né? Com aquela tracinha com a bolinha. Olha que legal. Aqui eu faço uma voltinha também, ó. Essas voltinhas vão ser assim, mais finas. Beleza. Nossa borboleta já está pronta. Se você quiser deixar desse jeito aí, já está legal. Mas agora eu vou colocar aqueles... É tipo uns pingentes, né? Pendurados, ó. A gente faz uma linha. Fiz uma bolinha. Aqui, ó. Um balãozinho, né? Um losango. Aqui uma gotinha, ó. No final. Como se fosse uma gota, né? Como se fosse umas pedrinhas, né? Uns brilhantes. Uns diamantes. Bem bacana. Agora, ó. Vou fazer outra aqui. Uma linha já... Essa aqui já curvadinha, né? Os pingentes também. Olha lá. E agora eu vou fazer outras. A gente vai puxando, né? É legal puxar das pontas. Ó. Igual essa pontinha aqui, ó. Vou vir até aqui, ó. Fizendo aquela bolinha ali, ó. Faço a barriguinha para baixo. Primeiro eu vou fazer a voltinha. Depois eu vou colocar os pingentes. Aí pode colocar do jeito que vocês quiserem, né? Triângulo, quadradinho, bolinha, estrelinha. Tudo fica legal. Ó. Eu vou usar as bolinhas. Aí eu faço uma maior, uma menor. Aí aqui, ó. Já vou descer uma linha também. É como se fosse um fio de prata, né? Olha que bacana. Fica muito legal. Muito bacana mesmo, ó. Já estamos terminando, galera. Esse desenho, esse tutorial é bem legal, né? Aí eu quero ver todo mundo fazendo. Pode fazer, né? Me marcar lá no Instagram. Valeu? Me marca lá que eu vou compartilhar no meu story. Valeu? Olha que legal. Ó. A gente vai fazendo os... Eu estou fazendo as bolinhas, né? Só naquela do meio ali que eu mudei. Mas poderia ter feito outras coisas também. Mas vamos lá. Só acertando, né? Lembrando, galera, que eu estou usando um lápis mais escuro. Não estou apertando muito, né? Mas estou usando um lápis escuro. Porque depois a gente vai virar. Por isso que a gente está desenhando só de um lado. Depois vocês vão ver a mágica, né? Quem ainda não conhece nessa técnica. Só quem não acompanha o canal que não conhece essa técnica, né? Beleza, ó. Para finalizar. A gente vai fazer essa voltinha. E eu vou fazer mais umas duas linhas ali descendo, né? Da ponta ali. Olha que bacana. Eu falei que só tinha feito bolinha. Resolvi mudar. Aqui, ó. Vou fazer uma linha descendo. Reta mesmo. Ó. Essa aqui eu vou fazer ela mais um pouquinho para baixo. Não vou fazer até lá embaixo, não. Vou terminar aqui. E vou fazer uma na pontinha ali, ó. Menor. Olha que legal. Já está legal, né? Só com o lápis já está maneiro. Depois a gente vai fazer um contorno preto simples. Eu vou mostrar a canetinha para vocês que eu usei, né? Beleza, galera. O desenho está pronto. Só vou aumentar aqui, ó. Só fiz um pouquinho maior porque estava muito pequenininho. Beleza. O desenho agora está pronto. Agora a gente vai fazer aquela mágica, né? A gente desenhou de um lado. A gente vai transferir ele todo para o outro lado. De uma maneira bem simples. Só dando uma acertadinha aqui, ó. Fazendo mais umas bolinhas, né? Agora sim. Agora o desenho ficou legal. Nós vamos virar a folha, né? E vamos, ó. Não vamos apertar muito, galera. A gente não pode apertar muito, não, né? Para não danificar a folha, danificar o desenho. Aqui, ó. Está dando para ver direitinho. Olha ali que legal. Já está ficando valendo, né? Aqui, essa parte aqui tem muita coisa. Eu já pintei direto. Beleza, ó. Acabei de riscar. Vou virar. O outro lado, né? Ficou igualzinho. Ficou prontinho. Olha lá. Que legal. Simetricamente, né? Perfeito. Beleza. Agora, ó. Com a canetinha. Essa canetinha, galera. A canetinha da Estabilo. É a Pen 68. Ela tem uma pontinha mais grossa, né? É parecida com essa canetinha que a gente leva para a escola. Essa hidrocoa aí que a gente leva para a escola. A ponta dela não é uma ponta fininha. Mas pode fazer com a fina também. Mas como o desenho era os tracejados e muitas linhas grossas, aí resolvi fazer com ela. Beleza, galera. Depois do desenho pronto, ó. Olha como ficou maneiro. E aí, vocês gostaram? Então é isso aí, galera. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito no canal, né? Não deixa de se inscrever. E compartilhar, valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.